E novamente aqui na 15 de novembro com Zé de Alencar, mais uma vez um poste caído aqui, o trecho está interditado, vejam aí a situação do poste que foi atingido por um veículo, as imagens da Mais FM, aí esse poste quase caindo, inclusive fios pelo chão, aqui na esquina, quase na esquina da 15 de novembro com a rua Zé de Alencar, os fios, para dar altura dos fios aí realmente, um estrago grande feito pelo carro que passou aqui, que acabou derrubando esse poste, todos os fios estão aí, trânsito aqui agora, o Demutran chegando no local, os carros passando devagarinho, o preço está interditado, há poucos dias inclusive, também aqui nessa mesma esquina, há poucos dias nessa esquina também houve um choque parecido, Por aqui também vem chegando o carro do Honda, o quarteirão, 15 de novembro, os fios, olha a situação dos fios aí, há poucos dias atrás, inclusive também nessa mesma esquina, um outro veículo, acabou também derrubando um poste, causando transtornos aqui para a comunidade, e o mais interessante é que os moradores aqui da região pegaram aqui a placa do veículo, a placa da frente é de João Pessoa, e a placa de trás é de Pernambuco, dá para vocês verem como o caminhão ia correto, né? Então está aí as imagens do site da Rádio Mais FM, vocês podem ver nas imagens da Mais FM, inclusive o caminhão da Coelho, já veio fazer o restabelecimento, a energia das residências que ficaram sem energia, e a retirada do poste, que vocês podem ver aí na 15 de novembro com a Zé de Alencar. Logo após o acidente, a equipe da Coelho foi chamada e já está aqui no local, justamente, para fazer a reposição, cabos, esse poste também que ficou danificado, mas aquele na frente, com os dois postes que pertencem na Oi e Telemato, na esquina da 15 de novembro com a Zé de Alencar. E no mesmo caminhão que causou o estrago da 15 de novembro com a Zé de Alencar, aqui nesse cruzamento de Zé de Alencar, onde ficam os sinais, esse poste também foi avariado, depois que o caminhão passou aqui e deixou o estrago, vejam só a situação do poste, inclusive causando aí perigo a quem vai passar. E aí Obrigado.